Se inscreva no canal. Está quente aqui, não é? Está gostosa a suquita? Sim. Você é nova aqui no prédio, não é? Sim. Eu posso... Tio, aperta o 21 para mim. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Tio, aperta o 21 para mim. Tio, aperta o 21 para mim. Tio, aperta o 21 para mim.